Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de Clash Royale, galera, na minha conta principal com vocês. Podem ver, estamos aqui com um deck meio diferente, meio rápido, não, bem rápido até. Vocês podem ver que é um deck que força o seu adversário a usar cartas como Zap, Tronco, Flecha, Bola de Fogo e tudo mais. Por quê? Ou ele vai jogar Flecha na Princesa, ou no Exército Esqueleto, ou no Barril de Goblin. A mesma coisa funciona para Zap, ou ele vai jogar aqui, vai jogar aqui. Bola de Fogo pode jogar um desses dois também, o Zapter ele também pode usar na Torre Inferno. Então é um deck que gira muito rápido, que força o seu adversário a usar. O intuito desse deck é o quê, galera? É você ficar meio que se defendendo e ficar forçando com o Barril de Goblin toda hora. E é bem chato. Então vamos puxar uma batalhazinha aqui no multiplayer, vamos ver o que a gente consegue de bom nessa bagaça. Vamos lá, minha criança, deixa o papai ganhar, né? Ai, 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 vamos lá. Eu vou começar a jogar o Meteor Inferno aqui, porque eu não tenho nada de bom para jogar. Tá, beleza. Exército Esqueleto, vamos jogar a Princesa aqui. Tá, jogou bola de fogo, gastou uma bola de fogo na minha Princesa, galera. Isso é bom. Tá, vamos jogar aqui. Mago de Gelo e aqui. Ok. Muito bem. Aqui. Zap. Show de bola. Agora a gente está um pouco fodido. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, mata o servo, filho. Meu Deus do céu. Vai levar nossa torre já, mano? É isso mesmo, produção? Já levou nossa torre? Que delícia, velho. A carta mais pesada é a Torre Inferno. E era a que eu mais precisava no momento. Muito obrigado. Tá, então ele tem um deck de Corredor. Então a gente vai ter que segurar a Torre Inferno para usar contra o Corredor. Beleza. Vamos segurar aqui. Ok, Princesinha. Puts. Torre Inferno aqui. Era para a Torre Inferno ter focado no... Enfim. Obrigado, mundo. Obrigado, vida. A vida é cruel com as pessoas. Jogar aqui. Ok, beleza. Ele já gastou... Tá, ok. Vamos jogar aqui, então. Ele tem bola de fogo, se eu não me engano. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Ok. Vamos ver se a minha Princesa dá... Acho que vai dar para dar um dano lá. Tá, não foi lá. Puta, que dano, né, Vini? Nossa, você deu um dano absurdo, mano. Mas é um dano, né, meus amigos? Ok. Ele tá usado. Ele tá vindo para três, mano. Quer vir para três? É isso mesmo, produção? Ok. Joga aqui. Joga aqui. Vou jogar mais um Mago de Gelo aqui. Vou mudar minha posição, mano. Eu vou vir para cá, ó. Sei lá, ele tá deixando eu juntar todo mundo lá nas guruba. Então, vamos brincar aqui, então. Ok. Nossa, ele vai deixar minhas bichinhas ficarem batendo lá mesmo? Nossa, véi. Nossa, véi. Deu muito bom isso, galera. Na moral, mano. Nossa, mano. Juro que... Nossa. O cara deu bem mole agora. Ok. Zaca aqui. Ok. Tronquinho aqui. Show de bola. E eu acho que a gente vai ganhar, hein, galera? Meu Deus. Obrigado. Caraca, véi. O cara deixou a gente ganhar numa virada espetacular, mano. Essa virada merece o seu like, véi. Na moralzinha mesmo, mano. Nossa Senhora, que maravilha, mano. Que virada linda. Nossa, na moral, essa partida foi muito bonita. Bora puxar mais uma partida aqui. Nível 11. Ó, eu já adianto para vocês que esse jogo já está praticamente perdido, tá? Vocês viram que é um deck bem difícil de se jogar. Ainda mais contra o nível 11. Mas é difícil. Eu vou tentar ganhar, mas... Né? Vocês conhecem a habilidade do pai aqui? Se vocês conhecem a habilidade do pai, já deixa seu like também. Para vocês sabem que a habilidade do pai é o quê? Boa demais. Vou jogar tudo de inferno aqui. Aqui. Ok. Beleza. Vai, vem, 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 vem. Isso. Beleza. Show de bola. Ok. Beleza. Defendemos ali. Hum... Tornado. Entendi, mano. Muito bom, muito bom. Muito bom, meu menino. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Ok. Vamos, então, jogar um barril de goblins aqui. Vamos ver como é que ele consegue defender um barril de goblins? Só para eu ver. Só quero ver o que ele vai fazer. Tá, mosqueteiro. Ok. Não é uma bela de uma defesa, mas... Beleza. Beleza. Estamos indo bem, galera. Estamos indo melhor que eu esperava, velho. Sinceramente, estamos indo melhor que eu esperava. Vamos lá. O que ele vai vir jogar agora? Ele tem zap? Não vi, mano. Vou ter que... Vou jogar minha torre inferna aqui para gastar. Tá, ok. Tem executor, mano, o que é bem ruim para a gente. Executor vai ser bem, bem, bem alterado aqui, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos jogar aqui um barril de goblins só para ele usar alguma coisa. Ok. Ok. Ele tem tronco também. Vamos, neném. Vamos, neném. Boa. Valeu. Vamos jogar uma algo de gelo aqui. E já vamos esperar com a nossa torre inferna aqui, segurando a nossa torre inferno. Para segurar o deck dele. Ó, beleza. Então o inferno vai para o saco. A gente já põe mais uma aqui. Já joga aqui, ó. Ok. Já vamos jogar aqui. Ele vai jogar provavelmente o executor. Eu imaginei que ele ia jogar um executor. E o executor ainda vai dar bom ali no meus... Nossa, o deck dele está cauterando bizarramente bem o meu, mano. Tá, vamos segurar aqui. Aqui. Gigante, vem para cá. Puto foda que esse maldito desse executor, ele atira para trás também, mano. Filho da mãe. Maldito, tá. Ok, vamos lá. Vamos lá, molecada. Força na missão. Força na missão. Força na missão. Ok. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza. Nossa, beleza nada. Estamos ruins. Agora que eu vi aqui, cara. Nossa senhora. O que aconteceu com a minha torre, produção? O que fizeram com a minha torre? Oh my gold. Tá. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui de defesa, mano. Mas o negócio é ficar forçando ele com o barril de goblins lá. Vamos jogar aqui. Só para continuar forçando o dano. Tá. Nem sei porque eu joguei esse exército esqueleto aqui, mas enfim. Vamos segurar aqui. Ele vai me detonar com bola de fogo, mano. Escreve o que eu estou falando para vocês. Ok. Princesa aqui. Ok. Mano, eu não vou ganhar, mas tu também não vai, mano. Ou vai, né? Não sei. Não sei, velho. Eu acho que não vai dar bom, não. Nossa, puxou meu goblins ali ainda, velho. Tá ok. Ele tem 10 segundos para ganhar. Ele vai forçar. Sabia. Ok. 5 segundos para segurar. Nossa, que burro. O que ele fez, mano? Eu não ganhei, mas também não perdi, caralho. Que bagulho é louco, tio. Meu Deus. Eu falei que eu não ia perder, mano. Ele achou que o tornado ia dar dano na construção, eu acho, mano. Na moral, que... Nossa, velho. Que partida bizarra, velho. Na moral. Bom, galera. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. É muito importante não sair desse vídeo sem antes deixar o seu like. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Todo mundo assistiu o vídeo. Tamo junto. É nóis. Fui.